Por volta das 8h30min de ontem, socorristas do SEAT foram acionados para atender a uma vítima de acidentes de trânsito ocorrido na PR483 entre o trevo do bairro Alvorada e Água Branca, aqui em Francisco Beltrão. Segundo informações, a motorista Cristiane Pazetto, de 34 anos, teria perdido o controle do Ford Focus e colidido contra um barranco. Ela sofreu ferimentos e após os primeiros atendimentos no local, foi conduzida a casa hospitalar. Uma grande quantidade de óleo se espalhou sobre o asfalto e foi necessário que os bombeiros utilizassem cal para realizar a limpeza da pista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto